O Partido Verde administra de maneira limpa com respeito ao dinheiro público. Assumir a Prefeitura com quase 50 milhões de dívidas, escândalos e corrupção. Mas mesmo com a crise, construímos e reformamos postos de saúde e escolas. Agora estamos revitalizando o centro. Teremos a primeira creche verticalizada e a construção do novo hospital em parceria com o governo do Estado. É assim que o Partido Verde trabalha, sempre melhorando as nossas cidades. Partido Verde. Um partido necessário. Partido Verde.